Olá pessoal, Vinícius Finais aqui, Onoventista. Tô aqui na minha oficina terminando umas restaurações aqui. Não é um vídeo que mostra restauração desde o zero, né? Do zero. Mas já numa etapa bem avançada, eu tô há vários dias restaurando vários bonecos aqui desse raríssimo X-Ray. É a coleção do Rambo anos 80. E eu tô na reta final, vou mostrar pra vocês um pouco como é essa reta final e o que eu fiz pra chegar até ela, né? Eu fui juntando todos os X-Ray que eu fui recebendo durante alguns meses, né? Juntei aqui seis. E tem uns melhores, uns piores. Tem uns que estavam com uma parte do corpo melhor e o outro tava com outra parte do corpo melhor. Então o que eu fiz? Eu praticamente já tirei aqui todas as pernas, quase todas. Dei o meu melhor em todas. O que eu tinha que fazer? Pintar alguma coisinha do preto, né? Dei uma invernizada pra ficar todas bem brilhantes aqui. Pra ficar bem com cara de novinho. Esses braços robóticos, né? De quase todos eu arranquei. Né? Ó, esse aqui eu não precisei fazer nada de restauração. Agora, geralmente, esse braço robótico dele vem bem danificado essa parte aqui. Então essa foi a parte que passou por restauração, ó. Dá pra perceber. Ou que foi até refeita essa parte aqui. Ó, esse aqui também. Esse aqui também, ó. E esse aqui, ele é todo réplica. Esse braço aqui é totalmente réplica. Só o encaixe aqui de dentro que é original. Os braços humanos também aqui. Alguns eu tirei pra poder dar uma pinturinha que esse verde costuma dar uns desgastes. Eu dei uns retoques. Esse braço aqui nem é do X-Ri. Ele é parecido, mas é de um boneco chamado Serpentino. Mas, às vezes, quando falta braço do X-Ri, eu uso o do Serpentino, né? Só que aí eu teria que dar uma... Pintar essa pulseirinha dele aqui de preto, né? Pra ficar bem parecida com esse relógio que é do X-Ri. Talvez eu nem precise desse braço aqui. Vou deixar aqui do lado. Ó, também tem perna do Serpentino que, às vezes, dá pra transformar também. Que é bem parecida, né? Tem que só pintar algumas coisas. Vou deixar ali de escanteio. Se eu precisar, eu pego e dou as modificadas necessárias, né? E aí tem várias pecinhas dessas de colocar atrás. Essas que são duras são réplicas. E talvez tenha alguma original aqui. A original costuma ser molinha. Deixa eu ver se tem alguma original aqui. Ah, tem uma original, mas não é nenhuma dessas. A original, ela tá nesse aqui, ó. Ela simplesmente não foi retirada. Esse boneco aqui tá muito incrível o estado de conservação. Depois eu mostro. Aqui estão as machadinhas, né? São todas réplicas. Nenhuma original. E aqui a arma grande dele. Réplicas eu tenho quatro. E originais, três. Vejam só que essa parte comprida aqui eu tive que prolongar. Olha só, essa aqui eu fiz com um arame. Essa aqui também. Né? Essas réplicas aqui são até mais resistentes que a original. E... Por que eu falei três e mostrei duas? Porque tem mais uma aqui, ó. Mais uma original. Essa aqui eu fiz diferente. Eu refiz a parte de cima aqui, ó. Vou mostrar uma réplica aqui inteira pra comparar com essa original. Que a réplica é pelo menos inteira, ó. Essa parte de cima aqui, eu fiz no biscuit. E essa parte, e essa eu fiz no palito. Palitinho. Por que tá tudo sujo de tinta assim? Por que são palitinhos que eu já uso aqui na oficina que ficam sujos de tinta? E eu olhei e falei, vou usar isso aí mesmo. Aí colei e vou pintar. Aqui, ó. A mistura que eu faço é a seguinte. Eu pego esse prata, esse metalizado escuro aqui, ó. E misturo com o dourado. Porque a cor original dessas armas dele não são exatamente isso. Um prata normal. É um prata meio envelhecido, assim, o estilo, né. Leva um pouquinho de dourado pra dar esse envelhecimento. Então, eu fiz a mistura aqui. E eu acho que tem que botar um pouquinho mais de dourado ainda nessa mistura. Eu vou pegar um pouquinho aqui e vou misturar. Acabei de pintar e secar com o secador. Sempre faço o melhor que dá no momento com o que eu tenho, né. Então, assim. Original inteira nenhuma. Dessa aqui, porque... É muito raro de conseguir sem essa ponta tá quebrada. Raro mesmo. E as outras aqui, todas as réplicas, né. Essas réplicas, todas elas eu pintei dessa mistura que eu fiz agora, né. Não tão no tom igualzinho da original. Essas aqui, eu... Eu não fiz muita mistura com aquele... Com o dourado pra dar aquela envelhecida, né. Ficou diferente. Aqui, como era pra complementar uma arma original, E já ficaram essas pontas pintadas numa cor que eu trouxe mais próxima do original, né. O resto aqui, tudo eu pintei, né. Tudo vinha cinza. Um cinza claro. Pintei tudo nessa mistura aqui, ó. Essas pecinhas réplicas eu pintei de preto. E os bonecos, pernas, braços, todos eu retoquei o que tinha que... De restaurar, né. De desgaste de pintura, né. Aqui o prata. Todos eles eu dei algum toquinho. Talvez um ou dois e não precisaram. Mas sempre dá um desgastezinho. Principalmente nessas áreas com relevo, né. E aí a cor pra essa parte que eu uso é essa aqui, ó. É um prata... É um metálico mais claro. Prata. E essa cor... Meio verde de guerra. É uma mistura que eu já tenho pronta que eu fiz aqui. Olhando por fora parece que é outro verde, mas não. Olha só. Dentro. Eu já tenho essa cor pronta que eu fiz a mistura. Só que ela não é uma tinta... Brilhante. Ela fica fosca. Então depois que secou eu ainda passei o verniz. Agora tudo que é preto, que eu pintei aqui de preto... Eu não preciso envernizar porque eu já uso direto essa tinta aqui, ó. Que ela já é... Já é brilhante. Ou essa... Ou essa aqui. As duas funcionam do mesmo jeito. As partes aqui que eu pintei de metálico, das armas também, não precisa de verniz. Que são as tintas que eu já mostrei. Tem um boneco aqui que ele é quase todo réplica. E eu repintei ele inteiro. Ele já veio pintado quem fez essa parte aqui. Réplica me mandou pintada. Mas as cores não estavam certas, né? Só a parte do metálico aqui que eu mantive. O verde eu repintei todo. Estava bem fora do verde original dele. E aqui a pele dele estava roxa. Aí eu pintei, fiz essa mistura aqui. Ficou bem parecida com a cor da pele original. Ficou um pouquinho mais escuro, né? Mas está legal. Aqui estava transparente. Eu passei tinta vermelha. Só que eu diluí ela com bastante verniz. Para ficar meio transparente. Porque aqui por dentro é para entrar luz. Para sair aqui no olho dele. Esse boneco ele é assim, né? A gente joga a luz por cima. E a gente vê o olho dele acendendo. E essa réplica foi feita com plástico aqui dentro dos olhos. Porque é meio transparente. Então se entrar a luz aqui ele também vai funcionar igual o original. Aí eu fiz aqui um coldrezinho para ele que ele veio sem. Peguei até de um coldre de algum outro boneco. E adaptei, cortei ele para ficar curtinho. Desse resto do coldre que sobrou, que era um coldre bem profundo. Eu aproveitei para usar nesse aqui. Ele estava sem essa partezinha aqui. Ele estava quebrado aqui. Só vinha daqui até aqui. Aí eu peguei a sobrinha do outro coldre e colei aqui. Então todos eles estão com coldre. Esse aqui está com coldre original inteiro. E esses outros aqui também. Tem um detalhe desse boneco aqui. Ele tem na cabeça. Que é um símbolo. Que é o símbolo do mal. E esse boneco que ele é todo réplica está sem o símbolo. E tem um aqui. Que a máscara teve que ser toda pintada. E está sem o símbolo também. Aí eu vou ter que imprimir esse símbolo bem pequenininho e colar na cabeça desses dois. Mas antes disso, vou pegar assim. Qual o boneco que está com o melhor torso? Esse aqui, de repente... Ah, se ele for o melhor, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa borrachinha aqui, a única original. Vou botar nele. Para ele ser o melhor de todos. Mas será que ele está com o braço bom? Tem algum trincado? Então, se ele for o melhor, eu vou ter que trocar esse braço por esse que é o mais perfeito. Então, eu quero fazer assim. O mais perfeito, número 1. O mais perfeito, número 2. E daí por diante. Mas eu já acho, olhando aqui, que talvez o mais perfeito seja esse aqui. Que já está com a borrachinha. Ele já fica com a borrachinha. Está com o quadro completo. Eu já boto esse braço que é o melhor nele. Eu vou ver se tem duas pernas perfeitas. Já coloco nele. Pego a melhor arma das originais. Vai ser uma dessas duas aqui. Machadinho, pé ou qualquer... Porque está tudo igual aqui. Não tem nenhum original mesmo. Outra coisa que eu fiz aqui. Que quase todas as pernas... Acontece um fenômeno que é o seguinte. É trincar esse cantinho aqui do encaixe, né? Então, eu refiz de biscuit aqui. Está vendo? E pintei na cor praticamente igual à original. Fiz com essa. Com essa aqui. Tem um míssil que eu não falei dele até agora. Esse aqui é o original. Está só com a pontinha refeita aqui. Eu refiz a pontinha. E os outros aqui, acho que são todos réplicas. Então, esse aqui é o melhor míssil que tem. Então, é isso. Eu vou formar aí os melhores bonecos. Os bonecos na ordem do melhor para o menos melhor, né? Que nem eu sempre faço aqui. E... Eu vou aproveitar também e vou acabar de pintar essas caras desse veículo aqui do He-Man. Que ele se chama Broncosauro ou Baixa-Sauro. Já pintei aqui as caras que vinha cinza. São réplicas. Eles estavam sem essa frente, né? Foram feitas as réplicas que eu pintei. Elas vinham cinza, né? Só falta pintar os olhos. E aí eu vou colocar os olhos aqui, ó. Como a cor ficou bem parecida, né? Galera, cheguei a um momento aqui bem avançado aqui da conclusão dos bonecos. Mas cheguei a uma situação aqui que está complicada para decidir o que fazer, né? Aqui eu decidi quais vão ser as peças aqui para o primeiro melhor. O segundo melhor, o terceiro, o quarto, aqui o quinto também, o sexto. Mas olha só. Porque só esse está faltando colocar uma perna. Ele está com a perna esquerda. E sobraram umas pernas aqui para eu poder colocar nele. Tinham sobrado duas pernas para ele. Só que quando eu fui ver aqui essas duas que sobraram, são duas pernas esquerdas. E agora, aí eu pensei, eu tenho aquele par de pernas do serpentino, né? Eu pego a direita do serpentino, coloco aqui e pinto num verde mais escuro e a bota de preto. É uma opção. Ou boto as duas do serpentino e fico com essas pernas esquerdas, duas dele sobrando para uma próxima necessidade futura, né? Fiquei pensando, mas tem uma outra possibilidade aqui, que seria menos provável de alguém pensar, que foi a que eu achei melhor. Essa outra perna esquerda dele está colada aqui, bem nessa parte. Aqui, olha, não está articulando o joelho. O que eu vou fazer? Soltar ela bem aqui. Soltei. Agora eu vou girar essa parte aqui e vou colar assim. Mas primeiro eu vou ter que arrancar esse pedacinho aqui, está vendo que ficou aqui? E agora sim. Tirei no estilete e vou colar aqui. Vocês acham que eu vou desperdiçar esse material que eu tirei com o estilete, material original do plástico do boneco? Não. Ó, coloquei aqui a perna nele. Olha como ficou. Só que, ó, ficou um buraco aqui. Né? Porque houve essa inversão e um buraco aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um pedaço desse plástico aqui, só para tapar o buraco. E um pouco atrás. Mas como que vai ficar isso aqui direitinho para tapar o buraco? Vou só largar aqui. Não. Vou pegar o ferro de solda, que está ligado. E vou derreter esse plástico aqui. E assim ficou o resultado. Foi uma decisão que eu achei a melhor no momento. O bolso aqui da parte de baixo ficou virado para dentro, né? Os outros aqui ficaram certos. Esse aqui deixei assim mesmo. E olha só, já completei o corpo dele todo aqui, né? Todos eles já estão montados. Eu tive agora que cortar um pouco com estilete o encaixe do míssil das réplicas. Porque as réplicas sempre são um pouco mais grossas. Eu tive que cortar um pouco, né? Acabou tirando a pintura. Eu vou ter que pintar de novo aqui esses encaixes. Esse último aqui ele não atira mesmo. O braço não tem mola. É um braço todo réplica. Só para encaixar mesmo assim. Não precisei cortar. E agora é só pintar essas partes que eu cortei. Pintar ali os olhos dos veículos. E montar os bonecos com os acessórios e tudo mais. E pessoal, aí estão os seis prontinhos do melhor para o menos melhor. E veja só, esse é o melhor. Olha só a máscara. Tem uma linhazinha ali abaixo do olho esquerdo. Que cruza para o outro lado, mas não é um rachado. Só vendo pessoalmente para ver que não é. Parece que é, mas não é. E olha só. Quase tudo original, né? A arma só aponta aqui que é aquela com arame. Mas é a arma original. Ali, nessa areazinha aqui da perna que costuma quebrar. Está com as melhores pernas, né? Tem alguns micro detalhezinhos ali, mas nada de mais. Um braço incrível. Difícil achar esse braço assim. Borrachinha original atrás. Braço também incrível na parte de trás. Então o melhor aí, ó. Coldrezinho. Só a machadinha ali que não é original. O segundo, ó. Também muito bom. Um braço incrível também. Aí a perna já não é aquele luxo, né? Já dá para ver mais uns detalhezinhos. A arma é a mesma coisa. Pontinha de arame, né? Agora esse aqui, o negocinho atrás já é réplica. Também além da machadinha. Aí o terceiro, o braço na frente está bom para caramba. Mas atrás a gente já vê um detalhezinho aqui, ó. Tinha um trincadinho ali que eu restaurei. Ah, e esses dois aqui, o míssil já é réplica. Só o primeiro que o míssil é original. Aí aqui as pernas também já tem alguma restauração nessa área próxima à virilha. Essa aqui foi feita a restauração. Mas esses três mesmo assim, estão incríveis os três. Aí os três lá de trás, a gente já vê, por exemplo, esses dois aqui. Restauração bem visível, né? Nessa região. O último ali já é o braço totalmente réplica, né? Que não atira. Só encaixa ali o míssil, mas não atira. Fora isso, todos os outros atiram. Todos eu testei. Estão atirando com pressão. Não vou ficar atirando agora, senão posso perder o míssil. O bom é deixar o míssil paradinho, preso nessa partezinha aqui. Porque às vezes a mola, se eu deixar ali de um dia para o outro, numa prateleira, pode ser que o boneco atire sozinho. E aí você pode perder ou quebrar o míssil. Então, não recomendo deixar ali. Eu botei agora para o vídeo, mas não vou deixar. Esses aqui a gente já vê também, além da parte do ombro aqui, essas áreas da perna já são restauradas, né? Olha esse aqui também. Mas está bem feito, né? E esse aqui é o boneco mais interessante. Porque ele é todo mexido, né? O corpo é réplica. Essa parte toda do meio aqui, o torso e a cabeça. E o que tem de X-Ray original aqui? O braço, já falei que é réplica. As pernas são de X-Ray original. Só que são duas pernas esquerdas, né? Teve aquela gambiarra que eu fiz. São duas pernas que não articulam no joelho. Essa aqui, ó, está colada. Coloquei uma perna colada nele. Do outro lado também, depois de levar mais uma mexida. E essa é aquela que eu fiz a gambiarra. Então, os dois não articulam no joelho. Mas, está um boneco incrível para quem quer ter um X-Ray mais acessível na coleção para completar. Então, tem elementos originais aí, né? O braço é original também. Então, ele tem braço e pernas originais. Algumas peças reais do X-Ray. Agora, eu dei uma escurecida aqui para vocês verem. Isso aqui, ó, que interessante. Aqui, joga a luz por cima. O olho acende. Aqui, ó. Esse aqui, que até a cabeça toda refeita, o olho também acende, ó. Não tinha falado. E os da frente, claro que vão acender também, porque são os melhores. E aqui, as peças que sobraram. Sobrou um braço original. Sim, porque eu não usei o braço original. Eu deixei para o futuro, né? Para algum outro X-Ray. Em vez de usar nesse aqui. Prefiri usar o braço que é todo réplica, já que aquele boneco já é quase todo réplica. E guardei um braço original para uma necessidade futura. E algumas réplicas que sobraram aqui, eu não usei porque não tem mais X-Ray, né? E eu não me esqueci de falar dos veículos aqui da coleção do He-Man. Já coloquei as cabeças. Olha como o tom da cor ficou bem parecido mesmo. O tom do vermelho, né? E vejam a pintura feita nos olhos. Olha que beleza aqui, ó. Esse movimento que faz, né? Funcionando direitinho. Muito bom. Então, galera. Gostou? Dá like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Visite a loja do Noventista. Você encontrará itens como esses. E esse link está na descrição, né? Mas se você falar direto comigo no Instagram, você joga o link para mim e fala Eu quero esse item com 10% de desconto. Eu vou gerar um link para você com desconto. Ou você pode comprar no Pix com esses 10% de desconto. Agora eu vou fazer uma coisa que eu não ia fazer. Mas já é o final do vídeo mesmo. Então, vamos embora. Esse não vai atirar mesmo, né? Vai. Pronto. Mostrei que todos funcionam. É isso aí, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Entre no link na descrição. E aí você vai na parte da pesquisa. Marcos Solamentinho, Noventista. E pesquise pelo que você quer. E aí E aí E aí